No vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual que foi o meu resultado na prova do concurso do IBGE 2022. Eu recebi alguns comentários aqui no canal perguntando se eu tinha passado, qual foi minha classificação, se eu ia realmente trabalhar, para qual cargo que eu prestei. Então, nesse vídeo eu vou mostrar aqui na tela qual foi o meu resultado e contar e explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, bora para o vídeo! Olá pessoal, eu sou a Pri e no vídeo de hoje eu venho contar para vocês qual foi o meu resultado nessa prova do concurso do IBGE 2022. Logo após que eu terminei a prova, eu gravei esse vídeo aqui para vocês contando quais foram as minhas primeiras impressões, como que eu tinha achado sobre a prova. E agora, já com o resultado oficial divulgado, com o nome aqui na lista, no site, eu venho contar aqui para vocês um pouquinho sobre o meu resultado. Lembrando que eu prestei o concurso para o cargo de recenseador apenas, tá? Porque eu continuo estudando para outros concursos e eu não quis assim me prender na carga horária, né? Nos cargos de agentes censitários que precisam trabalhar 8 horas por dia. Visto que recenseador eu posso fazer o horário que eu quiser, o dia que eu quiser. Então, eu vou organizar melhor aí o meu dia para combinar, certo, com os meus horários de estudos e os meus outros compromissos. Então, foi por isso que eu escolhi prestar para recenseador. E foi engraçado porque quando saiu o resultado, né? Todos nós estávamos esperando. Então, a hora que saiu o resultado no site, eu já liguei aqui a câmera, comecei a gravar para vocês. E fui abrindo aqui o site, abrindo a planilha e com a câmera ligada para gravar para vocês. E daí eu fiz a minha consulta individual, vi que eu estava aprovada. E quando chegou ali na lista, eu levei um susto que eu não esperava e a câmera estava gravando, depois que eu lembrei que estava gravando. E daí eu vou até mostrar algumas imagens aqui para vocês. Mas só para contextualizar, eu venho estudando para concursos desde quando começou a pandemia, né? Faz mais de dois anos. Quando começou a pandemia, eu fiquei desempregada. E daí eu decidi pegar as reservas que eu tinha, né? Do meu trabalho, que eu trabalho desde os 18 anos. E para focar em concurso público, que eu não queria mais o setor privado. Eu queria trabalhar no setor público. Então, eu venho estudando desde já. Não para o concurso do IBGE, né? Para outros concursos. Porque naquela época nem tinha expectativa nenhuma. Fiz vários concursos, fui reprovada em vários. Fui aprovada também em alguns, que eu estou aguardando a nomeação. Então, se vocês quiserem que eu conte melhor minhas histórias, minhas aprovações, minhas reprovações, coloquem aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo para vocês. Mas só então para contextualizar, por que da minha reação de quando eu vi o meu resultado na prova no concurso do IBGE? Chocada. Nunca fiquei em primeiro lugar em um concurso. Chocada. Gente, como assim? Eu não estou enxergando nada. Pois é, essa foi a minha reação quando eu vi. E eu fiquei em primeiro lugar no concurso. Não esperava de forma alguma e não buscava isso também em nenhum momento. Porque, assim, para mim, quem passa em primeiro lugar e quem passa em último lugar dentro das vagas, não muda nada. Vai trabalhar do mesmo jeito, salário é o mesmo, é tudo igual. Então, assim, eu não esperava e daí eu tive essa reação, né? Quando eu vi o vídeo, eu fiquei bem emocionada. Por quê? Por causa disso que eu contei para vocês, né? De todo esse contexto que eu já estudo para concurso há muito tempo. Então, assim, só quem estuda há muito tempo e quem não tem uma fonte de renda, está dependendo, está querendo muito um concurso, né? Sabe o quanto é difícil você ter o seu nome na lista dos aprovados, né? Sair a lista lá e você ver o seu nome, já é muito difícil, independente do qual concurso que seja. E ainda você ver o seu nome lá e ver em primeiro lugar, é mais difícil ainda. E eu realmente não esperava. Eu até olhei para ver em qual ordem que eles tinham colocado, mas daí eu vi pela pontuação que era pela ordem da pontuação mesmo, né? Então, aqui nessa tela, pessoal, eu vou clicar primeiro na minha consulta individual para eu mostrar para vocês. Então, aqui está o meu resultado. A gente pode ver aqui, ó, que eu fiz para o cargo de recenseador e a minha prova foi a tipo 1 branco. De língua portuguesa, eu acertei 9 das 10 questões. De matemática, eu acertei 7 das 10. De ética, eu acertei 4 das 5. E de conhecimentos técnicos, eu acertei 23 das 25. Que foram um total de 50 questões. Daqui tem aprovada a minha situação. A minha nota foi de 43 pontos. E aqui nessa tela é a lista de classificação. Vocês podem ver aqui o meu nome. Em primeiro lugar, data de nascimento. As notas que eu acabei de falar para vocês. E a minha nota final, 43 pontos. Que da minha cidade, eu fui a primeira, né? Em primeiro lugar. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito contente. Eu vi, assim, que é um resultado, assim, né? De muito tempo que eu venho estudando. Por mais que para o concurso do IBGE eu estudei pouco tempo. Mas é aquilo que eu falo para vocês, né? As matérias base. De português, matemática, raciocinológico. Eu estava cansada já de tanto estudar para os outros concursos. Porque hoje em dia, na maioria dos concursos, caem essas matérias, né? Então, por isso que eu falo que independente de qual concurso você pensa em fazer daqui para frente. Esteja sempre estudando essas matérias. Porque não vai mudar, né? Isso vai te ajudar bastante. Vai te dar uma boa base. E eu sei que muitos de vocês comentaram aqui no canal que também ficaram em primeiro lugar aí na cidade de vocês. Ou em segundo, terceiro. Independente, como eu disse, né? A posição do lugar não interfere no final, né? Quem será contratado ou não será do mesmo jeito. Independente do lugar. Depois, tem a classificação do treinamento. Que você poderá escolher o setor censitário da sua cidade para trabalhar. Mas daí vai ser a classificação lá do treinamento, tá? Desse aqui do concurso não muda. Então, parabéns a todos que ficaram em primeiro lugar e que gostaram. Ficaram felizes, né? Não só os primeiros lugares, os outros lugares também. Que o importante é passar. E assim, no meu caso, algumas pessoas podem pensar Ah, mas você já estava estudando para concurso há muito tempo. E eu realmente estava há muito tempo estudando para concurso. Ah, o concurso do IBGE é só temporário. É um concurso, assim, com poucas vagas, poucas pessoas. A concorrência não foi tão grande assim. Gente, não importa. Quando você está se dedicando a uma coisa há muito tempo E você vê um resultado, independente para qual concurso que seja Que seja temporário, que seja pouca concorrência Não importa, sabe? Só de você ver a sua aprovação, quem foi aprovado Sabe o que eu estou falando, a felicidade que é, né? E quem ficou em primeiro lugar também entende um pouquinho assim Dessa surpresa, né? Que é você ver o seu nome ali. Então, como eu já disse anteriormente, eu fiquei muito feliz, assim, eu vi que é uma recompensa do estudo que eu venho fazendo, né? Há muito tempo. E para vocês verem também que é possível, né? Você prestar, se dedicar ao concurso e passar a ser aprovado em primeiro lugar ou não. Porque como eu disse aqui para vocês, eu já tive muitas reprovações, né? O normal é reprovar, a exceção é você ser aprovado em algum concurso, né? O percentual é bem baixo das pessoas que são aprovadas. Então, é isso. No vídeo de hoje, eu só vim contar para vocês o meu resultado Que muita gente estava perguntando aqui no canal Dê seu like se você gostou desse vídeo E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos Sobre esse concurso do IBGE, as próximas informações E também sobre o próximo concurso do IBGE para cargos efetivos Se você pretende continuar estudando para conseguir um cargo efetivo Se inscreva aqui no canal para ficar por dentro e receber as próximas novidades Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!